Soraya Chaves e Pedro Sousa assumida? Há tempo para namorar. Soraya Chaves e Pedro Sousa já não negam o namoro mas também não o assumem de forma clara. Isto porque, ambos os atores que já tinham sido vistos juntos na Avenida da Liberdade. Em Lisboa, à saída de um ginásio, em outubro passado, gostam de se manter discretos. Ainda assim, há meses que existem rumores que os dois atores, que formaram um par na novela Poderosas, da SIC, há oito anos, estariam juntos e felizes. Agora, na apresentação da nova novela, da TVI, queridos papás, Pedro Sousa, que será o protagonista afirmou-se muito bem e muito feliz. O ator não quis confirmar o nome de Soraya Chaves. Mas garantiu ter tempo para namorar. Não vou falar em nomes, mas há tempo para namorar, confessou. Recorde-se que Soraya Chaves namorou com Carlos Afonso, mais conhecido por bondagem. E Pedro Sousa coa também atriz Oceana Basílio. я conocei o casalista afirmou-se de patriarchalista afirmou-se de死. Porque tem bạn que muitas vezes nasceu de pintade, formas de queridas動画 e as juice.